O ensino híbrido é uma metodologia inovadora de ensino cuja principal característica é unir o melhor do ensino tradicional com o uso da tecnologia. E é uma metodologia de ensino na qual as crianças estão mais engajadas com a aula. É uma metodologia que a gente consegue personalizar o ensino, ou seja, pensar em uma habilidade para aquela criança, pensar nas dificuldades de outra criança. Vou marcar, gente, 15 minutos a partir de agora, tá bom? Antes da gente utilizar a tecnologia da Salvador, o professor inferia os que sabiam e os que não sabiam e de uma maneira muito global. Agora eu consigo determinar aquele ponto específico, onde é exatamente que aquele aluno, aquele grupo de alunos está emperrado. Por exemplo, 50% acertaram, então essa questão não precisa ser revista. Aqui também é uma questão que não precisa ser revista, tá? Mas no caso, por exemplo, dessa aqui, tem obrigação de ser revista. O distrator ganhou da resposta correta, ok? A gente pode usar o Classroom, que a gente tem no celular, a gente tem no computador, ou seja, a gente tem em casa, a gente tem indo para a academia, indo para o teatro, sabe? Em qualquer momento eu sei que, por exemplo, vai, dia de hoje eu tenho um trabalho para entregar e eu ainda não fiz, ele fala, ainda não foi concluído. Daí eu falo, putz, preciso fazer. Acho que no começo, assim como os alunos, os professores também deram uma estranhada, né? Porque antes era, ah, vamos imprimir aqui e vamos entregar para vocês. Por exemplo, ah, essa lista, ó pessoal, tem aqui tantas, depois devolve que eu vou passar para outra sala. Agora não tem mais isso, né? Tipo, ah, ó pessoal, tá lista, eu já postei ontem no Classroom, se vocês quiserem entregar, entregar para a gente, ou vocês tiram uma foto e mandam pela gente pelo Drive, ou amanhã a gente vista, não precisa imprimir. Então a gente vai ter sempre essa lista no celular. Como eu falei, você pode salvar offline, então não tem essa desculpa, vai gastar na internet. Então, é fazer ou fazer. Então o ensino híbrido favoreceu a personalização do ensino, o aluno vai no seu ritmo e ao mesmo tempo, resolvendo problemas, que é o meio principal de ensino da matemática e de aprendizagem, resolvendo problemas e compartilhando ideias com os colegas. Então, compartilhando por meio do Drive, dos recursos do Google e também entre eles, aqui no momento que eles estão fazendo a atividade. Antigamente, a gente tinha que digitar o que a gente ia fazer, depois a gente ia entrar. A professora já deixa, já enviou, já. E agora a gente só entra na plataforma. Na plataforma, né? E a gente já faz o telefone. Vamos em direção ao futuro cada vez mais, aprendendo a lidar. Nós ainda temos muitas coisas que aprender dos recursos digitais. Música 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 Música